Frutas, verduras e legumes. Zona Rural Urbana de Porto Alegre produz aproximadamente 9 toneladas por ano. Preservação da natureza. Prefeitura e Secretaria do Meio Ambiente vão transformar Morro São Pedro em Refúgio Silvestre. Pagamento antecipado. Passageiros de táxi podem pagar a corrida antes de chegar ao destino. Cidade musical. Pianos espalhados pelas ruas estimulam a cultura. Papai Noel dos Correios. Projeto completa 25 anos levando presentes para as crianças carentes. Está no ar o Editorial J. Na TV. O projeto de lei que reestabelece a zona rural em parte do extremo sul de Porto Alegre começou a tramitar na Câmara de Vereadores. A iniciativa prevê que 8% do território da cidade seja considerado zona rural. Com isso, os produtores passam a ter direito a linhas de crédito para atividades primárias e políticas que promovam a agricultura. Boa parte da área é composta por famílias que cultivam plantio de frutas, legumes e verduras. Uvas, tomates, pêssegos. Não se engane, você está vendo outra parte de Porto Alegre longe dos arranha-céus clássicos. O clima calmo do interior predomina nos 8 hectares do sítio Graça de Deus, localizado na zona sul da capital. Os frutos são alternativa para aqueles que buscam alimentos orgânicos. Nós estamos bem dentro dos caminhos rurais. As pessoas buscam hoje muito a questão do produto orgânico natural, então nós somos muito procurados. Os parreirais servem como sustento para a família. O cultivo da fruta em outra propriedade proporciona a venda de derivados como vinho e suco. Inicialmente era um hobby, era para consumo próprio. Aí depois foi se ampliando e agora a gente tem uma microempresa, onde a gente planta, já está, colhe e fabrica em outro lugar, que era uma fazenda, o vinho e o suco de uva principalmente. Desde 1966, uma família de agricultores se sustenta plantando tomate, beterraba e principalmente o pêssego. Eles possuem uma propriedade de 10 hectares no bairro Campo Novo. Isso aí já deu do tempo do pai, né? E o pai parou e eu continuei a produzir as verduras, frutas. Lá se produzia batata doce, aipim, nessas épocas, pera. Seu Ildemar tem 60 anos. Ele mora com a família na propriedade. Além dele, dois funcionários ajudam com a lida do campo. Os alimentos produzidos no local são para venda, mas também são consumidos. Venda na Ciasa, né? Se vende para o mini mercado, fruteira, é para Porto Alegre. A fruta cultivada pela família é vendida na festa do pêssego. Este ano, o evento que acontece no bairro Vila Nova teve sua trigésima edição. As bancas ficam disponíveis também no Largo Glênio Pérez para a compra dos alimentos. A gente tem a feita todo ano, ela já é a trigésima. Nós temos os produtores com seus estandes para venda direto. São três sinal de semana. Aqui a gente vende muito para o pessoal que está indo trabalhar ou indo para casa, que daí aproveita o caminho. E na festa é mais para ir passear. A força de vontade da família, junto com a paixão pela área rural, são a motivação para nunca desistir. Não pretendemos vender pelo enquanto. Até dá para a gente ir levando, nós vamos levar. Segundo a Prefeitura da Capital, em 2013, os produtores rurais do extremo sul foram responsáveis pela produção de 5.600 toneladas de hortaliças, além de 1.600 toneladas de pêssego, 1.100 de melão, 400 toneladas de ameixa e 600 de uva. O projeto Papai Noel dos Correios completa 25 anos. A iniciativa foi um sucesso em 2013. 57 mil cartas foram selecionadas e 44 mil adotadas. O Natal desperta nas crianças o desejo de ganhar um presente. Muitos escrevem cartas para o Papai Noel na esperança de realizar o sonho. Há 25 anos, um grupo de carteiros recebia cartas de crianças direcionadas ao Papai Noel. Eles, então, selecionaram algumas e compraram os presentes. Foi assim que surgiu o projeto Papai Noel dos Correios. Não é apenas uma criança mandando uma cartinha pedindo um presente. Essa cartinha, ela vem repleta de sonhos e de expectativas. Este carteiro é voluntário do projeto e todos os anos adota uma cartinha. E lembra de muitas histórias de solidariedade. Menina que, com três anos de idade, o pai dela pediu um roupeiro para ela. O ano passado, eles estiveram aqui e eles doaram para uma menina. Eles doaram um andador, doaram roupas e calçados. O projeto atinge o coração de todos e sempre tem uma história que marca. Do coordenador do projeto ao próprio Papai Noel. Uma menina que devia ter perto de dois anos, que pelo tratamento que vinha fazendo, ela tinha perdido todo o cabelo dela. E entre os brinquedos que nós havíamos levado. Uma boneca grande, ela veio caminhando em direção a essa boneca, sem falar com ninguém. Pegou a caixa, saiu rasgando a caixa. Quando a gente viu, ela estava sentada com a boneca no colo. Ela tinha cinco anos. E para ela, me diz uma coisa, quando tu crescer, o que tu quer ser? E ela me respondeu, Papai Noel, quando eu crescer, eu quero ser feliz. Tá, mas e agora tu é feliz? Sim, agora eu sou feliz. Então, quando a gente cresce, que parece que as coisas complicam, o pedido dela foi simples. Quero continuar a ser feliz. Quem ficou interessado deve ir até o Memorial do Rio Grande do Sul e escolher uma cartinha para adotar. O endereço é na rua 7 de setembro, 1020. Lei antifumo entra em vigor no dia 3 de dezembro. Nos locais fechados, públicos ou privados, com exceção da própria casa, será proibido fumar. A norma extingue fumódromos, além de acabar com a possibilidade de propagandas comerciais em pontos de venda. A exposição do produto vai ser permitida sob aviso de seus males. Os fabricantes devem aumentar os espaços sobre os riscos provocados pelo cigarro que devem aparecer nas embalagens. No Brasil, pouco mais de 11% da população é fumante. No próximo bloco, pagamento antecipado e novidade nos táxis de Porto Alegre. Morro São Pedro vai se tornar refúgio silvestre. Já voltamos. Os táxis da rodoviária e aeroporto começaram a adotar o sistema de pagamento antecipado. Dos 3.992 táxis da cidade, apenas 902 resolveram aderir ao sistema. Mas mesmo assim, os motoristas ainda têm dúvidas quanto ao método. O taquicímetro está sendo aposentado. Em dois dos lugares mais movimentados de Porto Alegre, já existe um método que antecipa o pagamento das corridas. Imagina o mapa aqui e a gente faça uma rota aqui, um círculo e vá aumentando ele. Esse era o sistema de zoneamento. Nós tínhamos zonas no mapa. Esse sistema, a desvantagem dele era que se tu entrasse no início da zona, tu ia pagar o mesmo preço do que se tu fosse até o final. Então, ele era um sistema um tanto quanto injusto, em certo momento, pro passageiro, porque ele ia pagar o preço cheio no início da zona e ele era injusto pro taxista. Se ele chegasse no final daquela zona, ele ia pagar o mesmo preço com uma distância maior. As passagens antecipadas de táxis na rodoviária e no aeroporto eram calculadas através de um sistema de zoneamento, onde cada zona da cidade possui um preço X. Desde o dia 30 de outubro, o valor das corridas é estipulado através de um sistema de roteamento, que calcula a menor distância entre dois pontos. A mudança foi uma iniciativa de PTC para atender melhor os usuários. A principal tela é essa aqui, a tela de emissão de voucher. O usuário lá do balcão vai digitar a origem, se for da rodoviária já vai estar setado o rodoviário, assim como no aeroporto. Ele vai digitar o endereço. O sistema de roteamento garante conforto e segurança aos passageiros. Para Edivaldo, as passagens antecipadas são a melhor opção. Entendo que a aquisição, a compra antecipada, dá ao passageiro, especialmente ao turista, uma certa garantia de que ele não vai pagar um valor diferenciado. Também a gente não deixa de considerar a importância do conforto, porque sempre pega um carro melhor. Normalmente os motoristas também são, de certa forma, mais qualificados, mais atenciosos. O carro normalmente está mais limpo, também com ar-condicionado. Então tem essas vantagens também. Na rodoviária e no aeroporto, nem todos os táxis trabalham apenas com o sistema de pagamento antecipado. César é um dos taxistas que vê mais benefícios do que prejuízos nesse novo método. A vantagem para o passageiro é que ele já tem o valor fechado para fazer a corrida e não vai desembolsar mais nada além do que já pagou. O taxista é uma segurança que tu sabe que vai receber o valor da tua corrida sem problema. Apesar dos pontos positivos, o sistema de roteamento ainda assusta algumas corporativas e alguns taxistas. Piano Livre espalha música e arte desde o início do mês de novembro na capital gaúcha. Financiado pela Secretaria da Cultura, o projeto incendiva pessoas a conhecerem um instrumento clássico. Piano Livre surgiu em setembro de 2013 com a parceria da loja de instrumentos Persson Piano. O pianista e diretor do projeto, Alexandre Alves, salienta que quem quiser pode tocar. Aqui uns cinco meses ver vários pianistas o tempo todo tocando, nunca encontrar um piano sozinho. Sem ser aqui, onde é que eu mais poderia tocar só em casa. O projeto chama a atenção de quem está passando pela rodoviária, como este agricultor e esta comerciante. Acho que é uma ideia muito criativa que colocaram aqui na rodoviária, para o pessoal que passa, os turistas, se divertirem. Acho muito bom poder ter um piano à disposição para qualquer um, quando tem a vontade de tocar e a gente que está de passo poder escutar. O Piano Livre, inspirado na ação internacional Play Me, I'm yours, espalhou dez pianos em Porto Alegre, Canoas. Um deles, com a temática musicalização infantil, está aqui na Escola José Mariano Beck. O publicitário Cauã Ferreira é um dos dez artistas que participa do Piano Livre. Uma porta aberta para a cidade, principalmente na área cultural, tanto para a música quanto para a arte. Poder utilizar pianos que iam ser fósseis no lixo e isso trazer uma alegria e uma contribuição cultural para a cidade é sensacional. Porto Alegre tem uma nova área de conservação. O Refúgio da Vida Silvestre São Pedro fica próximo ao Laumi, extremo sul da capital. O objetivo do espaço é proteger os ambientes naturais e assegurar a existência ou reprodução de espécies, além da flora e da fauna local. Nascentes naturais dos rios Salso e Laumi. Trilhas, densa vegetação, ar puro. Se engana quem pensa que esse cenário faz parte do interior. Bem-vindos à Estrada das Quirinas, próximo ao Laumi, extremo sul de Porto Alegre. O Refúgio da Vida Silvestre São Pedro é um local de preservação da natureza e proteção integral. A Secretaria do Meio Ambiente e o Projeto Socioambiental Integrado vão mapear as nascentes do rio. A criação deste local é para assegurar a preservação da biodiversidade local e da fauna mamífera, especialmente os bugios ruivos que estão em extinção. Esses bugios estão aqui. No início da manhã, no final da tarde, é mais comum de ver. Os bandos são grandes, estão bem estruturados. E eles vão aqui ter um refúgio para se proteger. O Morro São Pedro tem uma área de 1.600 hectares, equivalente a 2.241 campos de futebol padrão FIFA. A Prefeitura adquiriu o local para fortalecer o combate às práticas que impactam o ambiente natural. Essa unidade, na localização que ela está, ela forma um grande corredor ecológico com outras unidades. Nós temos a Reserva do Lamy de um lado e nós temos o Parque Santiler do outro. Então acaba sendo uma união desse grande corredor ecológico. O objetivo da criação da unidade é a manutenção da qualidade da água. Mas a manutenção da qualidade da água significa a gente manter também o ambiente no entorno dessa água e a fauna que existe nela. Então é um complexo muito grande, além dessa questão do corredor ecológico, da Mata Atlântica. Tem toda uma questão também social envolvida aqui, né? Porque a gente sabe que no planeta a água doce, a grande maioria dela já está poluída. O Refúgio da Vida Silvestre São Pedro preserva campos e florestas nativas. Em 2017, ele vai estar aberto ao público. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso site www.eusofamecos.net barra Editorial J. Tchau!